O Núcleo Regional de Educação de Pitanga tem trabalhado no sentido de oferecer o suporte técnico através do CRTE e o suporte didático pedagógico através da equipe disciplinar e da equipe pedagógica do Núcleo Regional de Educação. Então todos os funcionários do Núcleo conhecem o trabalho realizado pela TV Paulo Freire, nós assistimos alguns programas ou trechos pelo menos de programas durante as quartas-feiras e todos nós temos conhecimento suficiente para levar a divulgação da TV Paulo Freire nas escolas. E aí a gente faz então essa divulgação indo nas escolas, conversando com o professor, muitas vezes aqui no Núcleo proporcionando cursos em oficinas que podem ajudar diretamente o professor, enriquecer as aulas. A TV Paulo Freire tem contribuído muito porque oferece programas direcionados a cada disciplina, programas que se referem à educação como um todo, aos temas que são discutidos nesse momento na educação pública do Paraná e o mais importante é que coloca a tecnologia a serviço dessa formação. Então para o professor preparar uma boa aula ele precisa também fazer uso da tecnologia e nesse sentido a gente percebe que a TV pode auxiliar com os programas que ela traz. Principalmente em relação aos pedagogos tem várias palestras que eles podem estar utilizando nas reuniões pedagógicas. A gente se espelha na atividade porque são mostradas em outras realidades. Então você tem que adaptar para a nossa. Então você olha a atividade e fala, nossa, aquilo ali eu poderia usar com os meus alunos. Um bom exemplo disso, nós usamos hoje na nossa aula o lenço atrás. Que muitas das vezes você brincava, no tempo que eu era criança eu brinquei de lenço atrás, no tempo que eu estive na escola eu brinquei uma, duas vezes, mas isso foi esquecido. Então a gente está tentando resgatar isso que não deixam de ser aquelas velhas brincadeiras antigas que estão sendo mostradas novamente nas nossas aulas, nas nossas escolas. Cada um sabe de que forma, na sua disciplina, ele pode implementar, ele pode melhorar e tornar as aulas mais atrativas e, consequentemente, melhorar o ensino e aprendizagem. Quando eu não estou na sala de aula, na hora de atividade, eu tenho acesso a assistir toda a grade da TV Paulo Freire através da web. Porque durante a grade normal da TV Paulo Freire, muitas das vezes eu estou na sala de aula com os meus alunos. Eu não tenho acesso à sala de aula com isso. Então eu faço pesquisas direto no laboratório através da TV Paulo Freire na web. Estamos sempre em contato com os professores de língua portuguesa em cursos, visitas às escolas, os professores de sala de apoio. A gente encontra muita dificuldade justamente na produção textual. E que a gente pode estar usando os vídeos da TV Paulo Freire. Aí ele vai ver, puxa, a menina contou uma história que parece ser tão simples, a vinda dela para a escola. E ele também tem tantas histórias para contar. E a partir disso, o aluno pode escrever também. Quanto mais ferramentas nós temos para adicionar a nossa disciplina, a nossa aula, são mais garantias que nós temos que a nossa aula vai melhorar cada vez mais. Quanto ao resultado, na educação, eu penso que nós não podemos esperar resultados de imediato. O resultado é lento, ele é gradativo, mas ele é consistente. Porque o professor estando melhor formado, com certeza ele realizará o seu trabalho com mais consistência, com mais desenvoltura. E é claro, isso se reflete diretamente no aprendizado do nosso educando. E é claro, isso se reflete diretamente no aprendizado do nosso educando. E é claro, isso se reflete diretamente no aprendizado do nosso educando.